Eu hoje acordei pensando Num sonho que tive à noite Sentei-me na cama para pensar No sonho que eu tive Fiquei tanto tempo pensando Em tudo que estive sonhado Que por um momento pensei em ser verdade O sonho que eu tive O sonho que eu tive Sonhei que entrei no quintal do vizinho Plantei uma flor No dia seguinte ele estava sorrindo Dizendo que a primavera chegou E quando eu abri a janela Estava um dia comido O outro que tal o vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive O sonho que eu tive E quando eu abri a janela Estava um dia tão lindo O outro que tal o vizinho sorrindo Lembrei do meu sonho O sonho que eu tive 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 Legenda Adriana Zanotto